Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês minha abertura de caixa da campanha 10, né? Que chegou ontem, mas somente hoje que eu tive um tempinho de abrir, né? Então, o valor do boleto foi R$ 381 E eu vou mostrar pra vocês lá o que foi de cliente, né? Então, pra cliente foi esses quatro rolões, né? Que estavam na promoção, na compra dos quatro Esse musk aqui também, ó, é o titânio, né? Embalagem nova E esse protetor, é a antidade aqui, ó, da Renew, né? Protetor solar Pronto, de cliente foi somente isso, tá? E o restante é tudo pra pronta entrega, né? Aí, nunca mais eu tinha tirado essas caixinhas de sabonete, ó Comprei essas duas de erva doce Duas de maracujá Essa é a erva doce lavanda, também foram duas Aí eu comprei mais musk, ó Musk marini, pra deixar de pronta entrega Esses três aqui, né? Com a embalagenzinha nova E veio esses dois musk fresh aqui também, ó Aí tem mais duas caixinhas aqui, ó De óleo de coco Caixinha de sabonete com três unidades, né? Veio essas três sacolinhas aqui, ó De kits, né? Ganhei brinde, gente, ó De brinde veio essa máscara aqui Da Avon Big Streme, né? E esse batom aqui, ó Ultra Matte, né? Então isso aqui foi brinde É... Dei uma olhadinha ali pra conferir No meu boleto veio falando que eu tinha ganhado mais um brinde E não veio, né? Que era um creme hidratante Acho que pras mãos Né? Mas não veio Aí eu comprei, ó Esse Surreal Magic aqui, ó Pra deixar de pronta entrega, né? E eu tirei outro... Acho que foi um cremezinho também Mas não veio E veio cobrando na nota Depois tem que ir lá pro resgate, né? Aí eu comprei esse kit aqui Do 015 Eu tirei também o kitzinho do Surreal Utopia Só que não veio a colônia Mas veio cobrando na nota Então eu tenho que fazer pedido do resgate, né, gente? Como sempre, a Avon, né? Eu comprei mais um pra deixar de pronta entrega, ó Mais um protetor No caso foram dois, né? Um pra cliente e um pra deixar na loja Veio faltando também o perfume daqui, ó Do Black Essencial, tá? É... Era o shampoo, o sabonete e a colônia Mas não veio, né? O perfume Então... Eu acho que no total Veio faltando uns três ou quatro produtos, tá? Vou até dar uma conferida melhor aqui Mas já vi que... Veio faltando, né? Comprei esses dois sabonetes líquidos aqui, ó Do erva doce Dois de erva doce E um de erva doce lavanda, ó Veio um por blanca também Pra deixar de pronta entrega Veio esses dois cremezinhos aqui, né? Foi um kitzinho que eu tirei Esses três aqui também, ó Aí veio esse cremezinho aqui Que eu não lembro É... Irresistível e poderoso Não lembro se foi... Se foi... Se é brinde também Ou se é do kit Depois eu confiro Porque eu dei uma olhadinha por alto, né? Mas depois eu vou olhar bem direitinho Aí por último Eu tirei esses dois kitzinhos aqui, ó Do Baby Care, né? Care Baby Então... Aí veio duas revistas da Avon, né? Aliás Revista de cosméticos foram duas E duas moda e casa E a Avon com você, né? E como sempre, né, gente? Vou ter que fazer o pedido lá No Trocas de Faltas, né? Porque... Vou conferir ali Mas acho que faltou uns quatro produtos, tá? Mas aí pra me tapear, né? Eles mandaram isso aqui, ó De brinde, né? É... Que é uma coisinha que tem lá agora, né? Se você vai atingindo Vai... Enfim Não sei nem explicar pra vocês, né? Mas a gente vai comprando Vai tendo direito, né? Alguns brindes Então... Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo